Na virada do ano, de 31 de dezembro agora de 2014 para 2015, a gente descobriu que o nosso filho, meu bebê que tinha até então nove meses, era hemofílico. Hemofilia A grave, coisas que a gente nem ainda estava acostumado com essa nomenclatura. E foi um susto na nossa vida, começamos o ano assim, sabendo que nosso filho tinha um problema de coagulação e que era grave, que era sério. E fomos encaminhados para o Hemorrio, que é onde tratam hoje os hemofílicos, com muito medo, com muita expectativa do que a gente ouviu lá, com muito receio, até porque tínhamos um registro emocional na nossa família que foi muito ruim, muito dramático. E quando a gente chega lá, a gente é recepcionado por uma médica que trouxe para a gente uma nova visão. Todo pai e mãe sempre passa por algum susto com o seu filho. E o nosso foi assim que ele nasceu, nós descobrimos que o Mário tinha uma alergia alimentar muito forte. E quando a gente descobriu a doutora Mônica, a gente começou a tratar essa alergia alimentar dele. Então ela foi um anjo que caiu na nossa vida e ajudou a gente a superar esse momento difícil. A gente teve um outro problema com o Mário, quando ele tinha um ano e seis meses, e aí a doutora Tânia Bobro foi um outro anjo na nossa vida. Ela é uma pneumologista infantil e o Mário teve uma pneumonia muito forte. Ele ficou 15 dias internado na UTI do Copa D'Or. A gente quase perdeu ele desses 15 dias. Cinco dias foram entubados. E eu tenho certeza que a dedicação e o acompanhamento da Tânia foram fundamentais para salvar a vida do meu filho. Existem anjos que acompanham a nossa vida. E a doutora Ana Paula é um desses anjos. Pra mim, eu acho que é um dos anjos mais importantes que o Davi tem na vida. E que eu tenho certeza que ele nunca vai esquecer dela. Porque o acompanhamento que ela faz da vida dele, a preocupação que ela tem com ele, de levar o caso dele não só no âmbito do Hemorrio e do Rio de Janeiro, nem do Brasil. Ela leva pra todos os profissionais que ela conhece. Até porque o Davi tem um caso complexo. E ela busca o melhor tratamento especializado pro meu filho, personalizado. Então, ela é um anjo na nossa vida. Você vê o amor e a dedicação quando você encontra, né, verdadeiros profissionais. Eu acho que o médico, ele é um grande anjo da guarda, né? Eu sou contador. Se eu errar, a gente estorna. Ah, deu um problema. Ah, o médico, se ele erra, a gente perde uma vida, né? E a gente não tem mais nada precioso no mundo do que a vida, né? Eu não consigo imaginar, hoje, a nossa vida sem a doutora Ana Paula, sem o tratamento que ela nos dá, psicológico, inclusive, que ela tira todas as nossas dúvidas. Ela tá sempre pronta pra nos atender, 24 horas por dia. Porque a gente fala com ela até pelo WhatsApp e ela responde prontamente. E ela ainda fala. Quando a gente fala, desculpa, doutora, da gente estar perturbando essa hora, porque a gente tem dúvida, ela fala, mas você tem que perguntar pra quem? É pra mim. É pra mim que você tem que perguntar. Nunca se acanhe de ter que me perguntar. Qualquer dúvida que você possa ter e não fizer o tratamento na hora certa pode ser fatal pro seu filho, pode ser grave, trazer sequelas. Então, você sempre me pergunte. Ela sempre deixa a gente sempre muito à vontade e ela responde sempre o mais prontamente possível. A gratidão que eu tenho por tudo que elas fizeram pelo meu filho.